RIP Estão ganhos a sentar a furar-me nesta caixa, só o cincel E aí mano, Tereza, está mais um Como é que me deu uma? Olá lá Como é que ficou? Aquela plataforma morre, não é? Olha, temos um de azul, temos um careca e temos um qualquer mais Então, falta um membro, já está tudo Bora, sigam o nosso laser Sigam Para aqui, tudo entra aí, dentro Oh, eu ganhei, não ganhei nada Pode matar um, pode matar um, esqueci-me Pode matar um Mas eu fiz Não, não, não Não, não, não Vê as fotos da namorada e ele não é gordo Quem é? Espera aí É Inês Quem é que é gordo? Espera, vou ver agora, vou ver o Just Ok, Seven Calma, calma Quem é que é gordo? Olá, Youtube É a namorada do Just A namorada do Just é gordo? Qual é o stress? É o gordo 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 Eu estou brabo Sabe o que é que é o pior, Rick? Ele foi por causa dela E depois de que ele estava aqui a jogar conosco Eu disse assim, ah, não Ah, eu estava por causa dela e ela vai lá Não posso ter PC Vocês não vão estar a falar da namorada do Just Oh, peraí, peraí, peraí Oh, Rick Oh, Rick não Oh, Rick não Oh, Just Oh, Just Dije ela para aceitar, mano Diga a f*** Eu estava a falar do PC todo dia, ok? Eu estou a dormir, eu estou Não quer ver mais ninguém à frente, para além desses dois lukos Olha, eu estou a divertindo Oh, Seven, não, anda cá, o luko Oh, não Anda cá, Seven Estás a fugir? Não, 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 não Dame, dame, dame Dame Pai, dois vergonhos me enviem os pedidos, mano Ops, vai embora Ops, vai embora Era só Jean-Jean, quando tu dizias que eu sou teu único amor, baby Era só Jean-Jean Grim, Grim, qual é o teu problema? Grim, qual é o teu problema? Missile alone ram Missile alone ram O que é isso? 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 Cante que é isso? Cante que é isso? O que é isso? Vamos agir Cante-se, estrair, se trussar, se mantém Teste... Você está vendo Vai ficar com você No, eu mesmo O que é isso? Eu vou pegar você, não é uma tição Trabalha e revela Trabalha e revela e revela Eu já vou Mano, o que vocês são bons tem que vocês agraveram aí Não, não, não Se eu sou tão horrível Oh não Não, 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 não Hum Você é de Fafafada A AA O HE O NA Namoras com o carto ou não Até �� isso ao menos Ou, ou tu és um homem Não tenho certeza que não és Eu já vou ver É a casa do Youtube Não, se vai te chamar um membro Não, eu quero, eu quero Não, 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 não Eu estou brabo Eu estou brabo De ser ardida Algum filho da puta me dá um fósforo e herdeu aquela Não estás a gravar? Grava aí para o Youtube, então faz uma Bora Faz aí shot for shot comigo Não faças no scoop, isso é para fatar Ah tu, ah tu vais querer ver ela lá Tompa que xa Como é que ela se mora? Iiii E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí